Coro 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 Voar 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 Formato 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 Já 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 Fada 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 Grifica 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 Cumprimentar Honestidade 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 Organização 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 Cinzento, couro, couro, voar, voar, formato, formato, já. Fada, fada, verifica, verifica. Cumprimentar, cumprimentar. Honestidade, honestidade. Organização, organização. Cinzento, cinzento. Nível, 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 nível. Juiz, 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 juiz. Enterrar, 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 enterrar. Título, título. 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 Rapidez. 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 Amado. 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 Troca. 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 teatro 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 decidir 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 nível nível juiz juiz enterrar enterrar título título rapidez rapidez amado amado troca troca dificilmente 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 teatro teatro decidir decidir sempre 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 Suponha Adormecido 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 Fantasma 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 Ganhar 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 Incrível 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 Tecnologia 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 Café 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 Certamente 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 Calendário 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 Sempre Sempre Sempre, suponha, suponha, adormecido, adormecido, fantasma, fantasma, ganhar, ganhar, incrível, incrível, tecnologia, tecnologia, café, café, certamente, certamente, calendário, calendário, estragar, 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 pintura, 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 temperatura, 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 aeroporto, 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 por cento, por cento, por cento, dentro, 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 colhaita, colhaita, colhaita. Colheita Dirigir 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 Tribunal 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 Produzir 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 Estragar Estragar Pintura Pintura Temperatura Temperatura Aeroporto Aeroporto Porcento 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 Dentro 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 Colheita Colheita Dirigir 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 Tribunal 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 Produzir 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 Borda 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 Tools Fun Tools Fun Tools Fun Tools Fun 맛 Importador 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 Dimitzi 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 Bastar 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 Sorte 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 Impressionante 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 Científico 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 Val 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 Vale Vale Dinheiro 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 Borda Borda Telefone Telefone Imperador Imperador Limite Limite Bastar Bastar Sorte Sorte Impressionante Impressionante Científico 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 Vale 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 Dinheiro Dinheiro Membro 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 Mundo 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 Desajo 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 Bandeira 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 Escova 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Deus 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 Imenso 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 Impostar 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 Lixo 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 Membro Membro Mundo Mundo Desajo Desajo Bandeira Bandeira Escova Escova Algum lugar Algum lugar Deus 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 Imenso 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 Impostar 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 Lixo Estilo 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 Século Excelente 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 Açar 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 Advogado 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 Poucos 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 Exterior 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 Inteligente 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 Agradável Agradável Século Século Excelente 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 Açar Açar Advogado 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 Poucos 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 Exterior 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 Inteligente 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 Agradável 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 Picante 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 Liberdade 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 Tijolo 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 Rápido 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 A floresta A floresta A floresta Floresta Facto 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 Treinador 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 Culpa 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 Tráfego 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 Caro 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 Alongue 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 Liberdade 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 Tijolo 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 Rápido Rápido Floresta 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 Culpa Tráfego Tráfego Caro Caro Ao longo Ao longo Mistério 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 Construtores 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 Pinista 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 Sensato 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 Tornar-se 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 Oceano 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 Greve 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 Acreditam 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 Problema 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 Mistério Mistério Construtor Construtor Pinista Pinista Sensato Sensato Tornar-se Tornar-se Faço Faço Oceano Oceano Greve Greve Acreditam Acreditam Problema Problema Sino 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 Humano Custo 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 Cume 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 Causa 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 Valioso 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 Mente 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 Vento 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 Estrangeiro 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 Tambor Tambor Sino Sino Humano Humano Custo 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 Clômetro Clômetro Causa 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 Valioso 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 Mente 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 Vento 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 Estrangeiro 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 Tambor 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 Pacífico 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 Futebol Arrezo 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 Mergulho 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 Completo 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 Distância 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 Golpe 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 Amigo Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Correspondência Amigo Amigo Correspondência Chuva 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 Pacífico Pacífico Futebol Rezo Rezo Mergulho Mergulho Completo Completo Distância Distância Golpe Golpe Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Chuva 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 Voz 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 Máquina 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo. Longe. 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 Ocidental. 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 No exterior. No exterior. No exterior. No exterior. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Banhar. 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 Estudiam 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 Jato 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 Voz Voz Máquina Máquina Assim sendo Assim sendo Longe Longe Ocidental Ocidental No exterior No exterior Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Banheiro Banheiro Estudiam 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 Jato Jato Pato 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 Crescimento 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 Parece 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 Tradicional 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 Fundição 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 Honesto 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 Portátil 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 Fresco 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 Movimento 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 Frango 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 Pato Pato Crescimento Crescimento Parece Parece Tradicional Tradicional Fundição Fundição Honesto 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 Movimento Frango Frango Estátua 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 Metade 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 C.I.R. 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 Cérebro Cérebro Estátua Metade Metade Cérebro Cérebro Clássico Clássico Importam Importam Ainda Ainda Cobertura Cobertura Biscoito Biscoito Asa Asa Cérebro Cérebro Simples 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 Conto 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 Avenida 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 Deficiência 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 Apreciar Apreciar Revisão 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 Difícil 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 Rocha 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 Ladra-o 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 Início 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 Simples Simples Conto Conto Avenida Avenida Deficiente 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 Apreciar Apreciar Visão 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 Difícil 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 Rocha 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 Ladra-o 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 Início 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 Respirar 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 Sincer 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 Sentido 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 Terra 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 Gordura 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 Silêncio 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 piloto piloto abaixo 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 em direção a em direção a respirar respirar média média sincero sincero sentido sentido terra terra gordura silêncio 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 piloto piloto abaixo abaixo cultura 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 aumentares 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 reciclar 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 Esforço 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 Coração 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 Todo 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 Ciclo 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 Corredor 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 Colega de classe Cultura Cultura Aumentar Aumentar Reciclar Reciclar Esforço Esforço Coração Coração Todo Todo Ciclo Corredor Corredor Perder Perder Corredor Colega de classe Colega de classe Propriatário 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 Discurso 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Recusar 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 Torre 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 Cansado 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 Paciente 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 Alma 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 Sul 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 Ciúmes 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 Proprietário Proprietário Discurso Discurso Em vez de Em vez de Em vez de Recusar 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 Torre Torre regulatory Crescríbete Crescente Lá Lá É Comprudendo Est кот E eker Crescente Sul Ciúmes Ciúmes Milhão 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 Bateria 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 Tempestade 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 É futuro É futuro É futuro É futuro Nervoso 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 Sistema 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 Semente 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 Perfeito 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 Condutor 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 Quadrinho 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 Milhão 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 Bateria Bateria Tempestade 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 Futuro 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 Nervoso 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 Sistema 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 Perfeito 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 Lápis Lápis Enganação 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 Cruz 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 O O O O O Rapidamente 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 rapidamente, senhor, 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 inundar, 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 avião, 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 área, 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 taxa, 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 lápis, lápis, enganação, enganação, cruz, cruz, ou, ou, rapidamente, rapidamente, senhor, 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 inundar, 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 avião, 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 área, área, taxa, taxa, local na rede internet, local na rede internet, local na rede internet, local na rede internet, solitário, Solitário Solitário Menos 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 Sujo 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 Poder 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 Superado 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 Clima 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 Bonito 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 Solitário Local Na rede Solitário 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 Menos 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 Solitário Poder 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 Clar� Podo Poder 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 Clima Padaria Padaria Bonito Bonito Vidro Vidro Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Costa 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 Relatório 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 Objeto 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 Instrutor 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 Destruir-se 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 Fonte 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 Chantar 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 Descobrir 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 Prefeito 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 Arma de fogo Arma de fogo Costa Costa Relatório Relatório Objeto Objeto Instructor Instructor Destruir-se Destruir-se Fonte Fonte Jantar Jantar Descobrir 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 Perfeito Perfeito Calma 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 Pots 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 Independência 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 Aguarde 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 Remo 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 Liga 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 Resultado 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 Estação 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 Feio 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 Opinião 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 Calma 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 Pode Pode Independência Independência Aguarde Aguarde Remo 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 Liga Liga Resultado Resultado Estação 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 Feio 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 Opinião 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 Lento 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 Direção 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 Truque 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 Chão 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 Tesouro 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 Haja 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 Espelho 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 Pena 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 Escolher 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 Espolher Através da Através da Através da Através da Através da Lento Direção Direção Truque Truque Chão Tesouro Tesouro Haja Haja Espelho Espelho Pena Pena Escolher Escolher Através da Através da Experiência 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 Falhou 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 Cintavo 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 Polo 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 Nem 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Lixo 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 De repente De repente De repente De repente De repente Prata 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 Sugerir 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 Experiência Experiência Falhou Falhou Cintavo Cintavo Polo Polo Nem Nem Desde há Desde há Lixo Lixo De repente De repente Prata Prata Sugerir Sugerir Serias 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 Efeito Etoile Etoile Atual Permitires 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Barco 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 Pavimentar 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 Conquistar 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 Cadeia 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 Evita 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 Serias Serias Efeito Efeito Atual Atual Permitires Permitires De madeira De madeira Barco Barco Pavimentar Pavimentar Conquistar 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 Cadeia 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 Evita 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 Músico 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Escritório 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 Ovelha 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 Personalizadas 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 Curso 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 Pia 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 Braço 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 Retorna. Orar. 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 Músico. Músico. Como um ouro. Como um ouro. Escritório. Escritório. Ovelha. Ovelha. Personalizadas. Personalizadas. Curso. Curso. Pia. Pia. Braço. Braço. Retorna. Retorna. Orar. Orar. Tratar. 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 Pesado. 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 A medida. A medida. A medida. A medida. Pressione. 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 Gelo. 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 Reunião 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 Especial 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 Presente 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 Explicar 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 Saltar 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 Tratar 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 Pesado Pesado A medida A medida A medida Pressione Pressione Gelo Gelo Reunião 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 Especial 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 Presente Presente Explicar explicar saltar saltar acento 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 sinto 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 perceber 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 experimentar 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 Envergonhado 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 Diferença 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Enquanto 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 Grama 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 Continuar 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 Acento Acento Sinto 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 Perceber 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 Experimentar 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 Envergonhado 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 Diferença 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 Em vez Em vez Envergonhado E Envergonhado Alimentação Programa Continuar Continuar Operação 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 Além de Além de Além de Além de Poluits 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 Oriental 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 Diamante 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 Linha 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 Geral 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 Moeda 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 Trimestre 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 Machucar 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 Operação Operação Além de Além de Poluir-se Poluir-se Oriental Oriental Diamante Diamante Linha Linha Geral Geral Moeda 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 Trimestre Trimestre Machucar 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 Castanho 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 Conduzir 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 Nuvem 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 Multidão 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 Batida 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 Desolado 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 Rota 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 Frase 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 Caridad 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 Queimar 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 Castanho Castanho Conduzir Conduzir Nuvem 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 Multidão Multidão Batida Batida Desolado 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 Rota 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 Frase Frase Caridade Queimar Queimar Norte 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 Antigo 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 Entre 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 Metabol 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 Fim 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 Compromisso 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 Perdoar Ferramenta Chorar Nacional Norte Norte Antigo Antigo Entre Entre Metabol Metabol Fim Fim Compromisso 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 Perdoar Perdoar Ferramenta Ferramenta Chorar Chorar Nacional Nacional Certeira 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 Propósito Sabedoria 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 Molhado 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Subir 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 Paré 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 Cinza 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 Sete 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 Cavalo 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 Carteira 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 Propósito Propósito Sabedoria Sabedoria Molhado 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Subir 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 Pared 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 Cinza 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 Sete Sete Carteira Cavalo 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 Chateado 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 Comunicação 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 Cego 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 Cuidado 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 Tumulo 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 Ávido 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Desastre 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 Trem 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 Convite 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 Chateado 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 Comunicação Comunicação Cego 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 Cuidado 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 Tumulo 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 Trem Convite Convite Tipo 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Simaira 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 Briente 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 Partem 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 Biblioteca 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 Abaixar 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 Língua 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 Guerra 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 Váixu 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 Tipo Tipo Lugar algum. Lugar algum. Cimeira. Cimeira. Briante. Briante. Partem. Partem. Biblioteca. Biblioteca. Abaixar. Abaixar. Língua. Língua. Guerra. Guerra. Baixo. Baixo. Aconselhar. 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 Toque. 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 Capitão. 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 Portão. 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 Milha. 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 Limora. 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 Uisvum. 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 Energia. 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 Ventilador. 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 Cartão. Postal. Cartão. Postal. Cartão. Postal. Aconselhar. Aconselhar. Toque. Capitão. 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 Portão. Portão. Milha. Milha. Demora. Demora. Uivo. Uivo. Energia. Energia. Ventilador. 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 Cartão. Postal. Cartão. Postal. Vencimento. 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 Espero. 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 Sobre. 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 Largo. 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 Guia. 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 Maravilha. 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 Apesar. 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 Cavalheiro. 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 Alegre. 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 concurso vencimento vencimento espero espero sobre sobre largo largo guia guia maravilha maravilha apesar apesar cavalheiro cavalheiro alegre alegre concurso concurso período de férias período de férias período de férias período de férias mordida 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 Acidente 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 Realizar 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 Fertil 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 Salve 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 Desaparecer 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 Vieta 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 Cortina 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 Golf 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 Período Período de Férias Período de Férias Período de Férias Mordida 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 Acidente 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 Realizar 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 Fertil 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 Salve Salve Coloco Respeste charge Ler Ler 1914 Claris Golf Roubar 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 Prisão 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 Mentira 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 Contagem 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 Pergar 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 Empurrar 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 Provista 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 Revista Ficção 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 Preencher 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 Amizade 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 Roubar Roubar Prisão Prisão Mentira Mentira Contagem Contagem Pergar Pergar Empurrar Empurrar Provista Provista Ficção 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 A CIDADE NO BRASIL